Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Force, e sim, nós estamos incrivelmente com o Pokémon GO. Primeiro de tudo, eu não sei se isso vai dar certo, se isso vai ser uma série, mas talvez... Porque é bem difícil gravar isso, porquilo que pareça. Mas, eu não... eu tô no... Vamos pegar esse Zubat pra começar, né? Porque Zubat é aquela coisa. Eu estou jogando no PC, porque, primeiro de tudo, eu infelizmente gostaria muito, mas infelizmente eu não posso. Primeiro que sair por aí com o celular na mão, né, no Brasil não é uma boa coisa, eu não tenho como gravar isso. Segundo de... Segunda coisa, eu não teria como gravar isso mesmo se eu pudesse, e tivesse tanto tempo pra ficar saindo assim. Infelizmente eu não tenho tempo, mas eu estou no PC, tá? Então... Primeiro que se você quer jogar no PC, tem mil vídeos explicando muito melhor que eu, então... Né? Mas vamos... Eu estou no emulador aqui no PC, eu tenho minha conta, essa não é minha conta original, tá? Eu tenho minha conta que eu jogo no celular, quando eu saio eu jogo, mas tipo, eu não fico saindo pra jogar Pokémon, coincide. Se eu tiver que sair eu... Se possível eu jogo, se não, não. Mas, né, eu consegui fazer esse emulador funcionar, meu Deus. E... Vamos ver se dá certo trazer esses vídeos, né? E jogar no emulador é sempre complicado, né? Não é garantia que sempre vai funcionar, mas enquanto funciona, se vocês gostarem... Vamos colocar pra cá. Ahn... Vamos andar pra cá. Se vocês gostarem, eu trago pra vocês. Ahn... Deixa eu mostrar pra vocês. Eu instalei, tipo, faz... Tipo, uma ou duas horas, apareceu algum Pokémon ali. Calma. Outro Psyduck. Eu vou mostrar... Eu ia mostrar uns Pokémons, mas apareceu esse Psyduck. Calma! Fica calmo! Tá, ele não deve ser tão difícil, né? Nossa, eu tenho queimar ruim a Pokébola. Ih, meu Deus, sério. Que pena que... Pena que... Pena que... A gente não é rico pra sair por aí com uma jogada Pokémon igual Feromonas, né? Porque... Meu Deus, dá muita vontade, sério. Eu entendo as pessoas, porque é muito viciante isso. Meus Pokémons... Ahn... Deixa eu... Vamos organizar. Tá organizado por nome? Vamos organizar pro CP. Nossa, eu tenho... Eu tenho milhões de Zulbats. Zulbats é incrível, mas eu tenho duas Clefairys. Eu comecei hoje, lembrando, então, né? Eu tenho o Zulbats e tenho duas Clefairys, acho que é a coisa mais rara. Eu tenho... Como é que chama? Kabuto! Eu nem lembrava que esse Pokémon existia. Ok, voltando aqui de leve, apareceu um Golduck. E... Sempre quando houver esses cortes, de repentino, significa que o jogo crashou, tá? Porque, né? Eu ainda não configurei direito. E... Por nem que ver o que parece, é pesado eu lá Android no PC, pelo menos no meu. E ainda mais gravando, pesa mais tudo, mas enfim. Estou jogando Pokémon Go, meu Deus. Eu ia mostrar meus Pokémons e crashou, então vamos com calma. Tem um Zulbats, meu Deus. Zulbats aparece demais. Como eu ia falando... Primeira vez... Eu tenho um ovo chocando, tá? Meu Deus, eu tenho muito... Olha isso, eu tenho muito. Tem Spear, Pidge, Poliar... Nada tão raro ainda, tá? Talvez... Golduck... Tudo bem inicial. Mas vamos ver... Tem um Geodude... Zulbats aparece muito, meu Deus. É incrível. Eu tenho que transferir... E offline eu vou transferir os Pokémons, porque, meu Deus do céu. Zulbats aparece demais, cara. Cara, é muito incrível. E tipo... Obviamente, né? A gente tá em outra localização, né? Mas... Na vida real... Jogando na minha... Essa é a outra conta. Repetindo... Jogando na minha conta normal. Tipo... Perto da minha casa não tem nada. Tem um Poké Shop muito longe. Mas muito longe. Sério. Eu não sabia que eu morava no Acre. Pokémon Go, tipo... Pra... Pokémon Go eu moro no Acre. Porque não tem nada perto. É incrível isso. Vamos dar um pouco pra lá? É incrível como Pokémon Go, tipo... Pra ele parece que eu moro no Acre. Porque não tem nada, cara. Não tem nada. Vamos ver os Pokémons que tá nesse... Então, Golduck de 1220. Gaia era o de 1800. Um Dragon Knight de 2100. Caraca. E é isso. É... Complicado. E sério, mano. É incrível. Não tem como. Tipo... Se você tem um celular que roda Pokémon Go... Eita. Nidoran ou Nidorina? Não sei. Se você tem um celular que roda, tipo... E instala. Mesmo que você... Sei lá. Você quase nunca saia. Mas quando você sai é muito divertido. Tipo... No shopping tem muito. Shopping é incrível. É o melhor lugar. Porque... A chance de ser roubado lá é muito baixa, né? Porque tem muita gente. Pelo menos é mais baixa que nos outros... Em muitos outros lugares. E tem muita gente. Então... Tem muita gente jogando. E é todo mundo. Sério. Eu tava no metrô... Esses dias. Tava entupido de gente. Horário de pico. E tinha pelo menos umas duas ou três pessoas próximas de mim. Jogando Pokémon Go no metrô entupido de gente. Então... Né? Não tem jeito. Mas me digam aí. Cês... Cês tão jogando? Como... Eu creio que cês devem estar muito... Muito mais avançados que eu. E... A minha missão de vida... Tem um Deratine aqui. É um Deratine esse daqui, não é? Não sei. Eu não manjo muito de Pokémon. Primeiro de... Falando. Eu sei... Não, eu não manjo. Eu assisti o... Primeira e a segunda temporada. Quando passava na TV. Eu nunca... Eu não sou porque eu não manjo de Pokémon. Pelo seguinte fato. Eu tenho um Magic Carp aqui. Pelo seguinte fato. Eu não tive o... Eu... Eu não joguei Pokémon porque eu não tinha os... Eu não tive o... Como chama? Eu não tive nenhum console portátil da Nintendo. Não tive nada da Nintendo. Tipo... Eu só tive um Nintendinho. Porque eu herdei... Ele. Né? Ele era bem antigo, velho. Já tinha o Playstation 1 e eu tinha o Nintendinho. Né? Eu sempre fui uma geração atrás. Eu já tinha... Acho que eu tinha o Playstation 2 e não sei. Mas eu tinha esse Nintendinho. Mesmo já tendo outros... Outros videogames. Depois de muito, muito, muito tempo que eu fui me desfazer dele. E eu nunca joguei Pokémon. Tipo... Eu só joguei Pokémon... Fui jogar Pokémon a primeira vez. Que que apareceu ali atrás também? Spirol. Eu só fui jogar Pokémon a primeira vez no PC. Emulando. Porque tipo... Eu nunca tive. Então eu não manjo de Pokémon. Tudo que eu sei faz com que eu assisti... Que passava na TV. E só. Então eu não manjo de... Só que você tá me sacaneando, né? Caramba! Fica quieto, cara! Você tá me tirando? Então eu não manjo de Pokémon por esse motivo. E... Pelo contrário. Eu sou daquelas pessoas que... Não vou falar que prefiro para não causar coisa. Mas eu assisti e joguei muito mais Digimon. E... Sou muito mais... Meu sonho ainda é ter um... Opa! Meu sonho ainda é ter um jogo... Não do Digimon. Mas Yu-Gi-Oh! também. Tipo... Assisti muito. Assisti todos os episódios. Tá. Fica quietinho. E... Meu sonho é ter tipo um jogo... Desse do Yu-Gi-Oh! Se tivesse ali o meu sonho de vida. Sério. Dessas três... Tudo bem que... Pokémon e Digimon são mais parecidos. Yu-Gi-Oh! é mais outra coisa. Mas, né? Já que nós estamos falando disso, então... Meu sonho... Eu não sei se eu repetir. Mas aqui no Pokémon é ter um Snorlax. É o Pokémon que eu acho mais da hora. Não tem outro melhor. Eu quero ter um Snorlax. Se der certo essa série vai ser em busca do Snorlax. Porque eu não paro enquanto não tiver Snorlax. Vamos capturar... Tem que terminar o vídeo capturando alguma outra coisa. Vamos usar um Bat. Ó, acertei. Eu não sei muito bem quando tá ficando essa gravação, Tepa. Eu tô gravando e se vocês estiverem vendo isso é porque deu certo, mas... É muito mais de muito, muito, muito mais difícil do que parece. Porque você não sabe o quão incompatível é esse daqui com o meu PC por algum motivo aleatório. Ele funciona quando ele quer, basicamente. Tá. Vou captar... Tinha que aparecer um Pokémonzinho diferente aqui, né? No próximo vídeo... Acho que eu tenho um incenso de passar de nível. Deve ter muito. Eu não gastei nada ainda. Só fiquei andando, passando pelos Poké Shops e capturando Pokémon só. Não gastei nada. Mas no próximo vídeo a gente ativa o incenso pra agilizar. Caramba, só tem muito, só tem Psyduck aqui. Vamos tentar achar um diferente, vai. Eu ignoro esse Psyduck. Eu não posso ignorar ele. Eu não consigo... Eu não consigo. Não sei se eu deveria fazer isso, mas eu não consigo ignorar Pokémon. Mesmo se for um Zubat, eu tenho que pegar. Eu acho que tem um limite a mochila, né? Tem que tomar cuidado com isso. Tá. Mais um. Tá, vamos tentar achar um diferente. Outro mais de carpa? Caraca. Não quero mais de carpa. Too far? Não tô... Não. Não vamos andar pelas águas, não. Volta pra terra. Não quero mais de carpa. Calma, a gente tem que virar pro norte aqui. Boa. Não tem que achar um diferente. Não. Tem que achar um diferente. Tem que ter... Tem que ter algum diferente aqui. Não é possível. Outro Psyduck? Só tem Psyduck aqui. Odish. Eu gosto... Por algum motivo. Eu sei que o Odish é muito inicial, muito fraquinho, mas eu gosto dele. E eu não tenho ele ainda. E tá aparecendo aqui. Por isso que eu falei. Não, não quero. Não, não quero. Ele dá um diferente só pra dizer... Caraca, olha o tanto de Magikarp que tem aqui. Faz sentido porque tem muita água, né? É... É bugante essa tela. Meu Deus, eu tenho que achar alguma coisa. Quer dizer... Não, pro outro lado, idiota. Pro outro lado, pro outro lado. Calma. Psyduck? Não, não quero Psyduck. Ekans eu já tenho. Tá aparecendo ali. Vamos continuar, vamos continuar. Temos que achar algum diferente pra finalizar o vídeo, pô. Eu tô quase no nível 7 ali. Eu nem tô passando os... Eu tô longe? Já passei? Não, não passei não. Meu Deus, o meu FPS tá incrivelmente baixo. Não, o Zubat não. Por favor, aparece alguma coisa. Que não seja um Zubat ou alguma coisa diferente só pra gente analisar o vídeo. Rápido, antes que o jogo crash. Pegar uns pokebolas quanto isso. Vamos pra cá. Tá, vai ser você. Vai. Por falta de opção é o único diferente que apareceu. Widow. Meu Deus. Facinho. Tava colado com a gente. Então... É isso. Esse foi o... Não sei se vai ter mais vídeo. É bem compli... Por incrível que pareça. É bem complicado de gravar isso. Na verdade, de fazer funcionar. Mas, enfim. É isso. Lembrando que jogar, tipo, na vida real é muito mais legal do que jogar no PC, né? Mas... Né? É aquela coisa, né? A gente não pode ficar saindo por aí na vida real sem não ter nada do Pokémon, né? Por motivos óbvios. A gente já pode jogar na vida real. Pelo menos eu, né? Mais casualmente. Mas, é isso. Se vocês gostarem, eu trago mais. Se não, eu jogo offline mesmo. Porque, de qualquer jeito, eu vou ocasionalmente jogar aqui. Então, é isso. Nós vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like no comentário. Comentem aí a experiência de vocês. O Pokémon mais raro de vocês. E, pelo menos na minha conta principal, eu tenho um Arcanine. Eu dei a cagada de pegar um Arcanine. É o mais raro que eu tenho. Então, comentem aí. É isso. Deixe seu like. Não esqueça de se inscrever, caso você não tenha sido inscrito. Se você... Não adianta perguntar, tipo, como faz pra instalar isso? Como funciona? Digita no Google Pokémon GO, no PC, no YouTube. Vai ter, tipo, mil vídeos explicando. Se eu não me engano, o Dennis Snyder. Ele, tipo, pra mim é o que explica melhor. Foi o que eu fiz. É muito bem simples o vídeo dele. Eu recomendo o vídeo dele. Mas, é isso. Tem muitos aí que explicam muito bem. Então, eu não vou saber te explicar nem te tirar dúvida. Porque, né... Eu já tive problemas demais. E eu não... E é difícil. Eu não manjo muita coisa. Mas, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu. Falou. Até o próximo.